bom brother beleza só bora bora aí maluco doido é isso ó quem quiser mencionar isso é meu id 293 345 04 ok não sou pro player galera para quem acha que eu sou bom não sou muito ruim aqui ó a taxa 1.19 ó 19 1.13 tá vendo não sou bom não galera 0.85 não fiz nada em quadro quase não faço nada eu tô carregado beleza tamo junto é isso daí que eu sempre difícil para ganhar uma e eu tô aí tentando eita porra tá saindo da jaulo morto pô não vai dar não que não vai dar mas não vai dar essa porra você não é tão bom assim é um fracassado pessoal ninguém quer colaborar comigo ninguém quer colaborar comigo todo mundo é contra eu e morreu sim guerreiro o tempo todo competitivo pra cacete é o que maluco o que vai morrer perro é uma cilada morre a morrer diabo nope não consegue morrer você é retardado por acaso não você é burro cara que loucura morrer 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 se fodeu morrer 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 Morrii! Se vai morrer! AQUA MERDA FOGA!